22 de abril de 1500 é o dia do descobrimento. 22 de abril de 2020 é o dia do encobrimento, e você já vai entender o porquê. Esta foto foi tirada em 22 de abril, dia de uma reunião no Palácio do Planalto. O presidente Bolsonaro sentou-se à mesa com outras 29 autoridades, incluindo o vice-presidente Mourão, os ministros e os presidentes da Caixa Banco do Brasil, BNDES e Banco Central. Oficialmente, Bolsonaro reuniu a equipe para discutir estratégias de retomada econômica pós-pandemia, o que é curioso, já que o número de mortes no Brasil está acelerando e faltam planos para enfrentar o durante a pandemia. Como pode ser visto nesta fotografia, a reunião foi gravada em vídeo pelo tenente Andriele Cirino, da equipe do porta-voz Rego Barros. Dois dias depois dessa reunião, em uma sexta-feira, Sérgio Moro pediu demissão. No dia 24 de abril, Moro disse que Bolsonaro, mais de uma vez, pediu para ter uma pessoa da confiança dele na Polícia Federal com quem pudesse colher informações, relatórios de inteligência. Nesse pronunciamento, Moro não citou especificamente a reunião do dia 22. Mas, no mesmo dia em que Moro pediu demissão, Bolsonaro disse o seguinte. No dia 28 de abril, uma terça-feira, Bolsonaro disse que iria publicar o vídeo da reunião do dia 22, que teria até mandado legendar. Eu falei, senhores ministros, eu posso divulgar o que eu falei na última reunião de ministros? Ninguém foi contra. Eu falei. Certo? É chato para que... Mandei legendar, mandei legendar, talvez já tenha chegado no meu WhatsApp, agora eu vou divulgar. Tirei com as conclusões. Mas depois, voltou atrás. Eu tenho a última, a última, a última conselho que eu tive é não divulgar, para não criar turbulência, uma reunião reservada. Em seu depoimento à Polícia Federal, no último sábado, Sérgio Moro disse que Bolsonaro cobrou, na reunião de 22 de abril, a substituição do superintendente da PF no Rio, do diretor-geral e os relatórios de inteligência da polícia. No depoimento, Moro disse que a reunião deve ter sido gravada, como é de praxe. Nesta segunda-feira, dia 4, Augusto Aras pediu a Celso de Mello que determine o envio do vídeo. A AGU já tentou se defender dessa ordem de três formas diferentes. Primeiro, pediu a Celso de Mello que reconsiderasse e voltasse atrás. Depois, solicitou permissão para entregar somente trechos do vídeo. E, em um terceiro ofício, pediu que o ministro não divulgue o vídeo publicamente e informe quem terá acesso para evitar vazamentos. O antagonista apurou que o cartão de memória usado para gravar a reunião foi formatado. A mídia ficou todo esse tempo com o chefe da assessoria especial da presidência, Célio Faria Júnior. Partiu do próprio Bolsonaro a ordem para que Célio Faria Júnior pegasse o cartão. Traz o meu chip aqui! Traz o meu chip aqui! Abraçou a porta mesmo! Traz o meu chip aqui! Nesta sexta-feira, Celso de Mello resolveu consultar a PGR antes de decidir se mantém ou não a ordem para obter o vídeo da reunião ministerial. Em uma discussão jurídica separada, Bolsonaro também briga na justiça para manter o sigilo de seus exames para o novo coronavírus. Mas isso são outros 500. Até mais velho! Legenda Adriana Zanotto